Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de terpenos. A gente falou um pouquinho sobre os terpenos menores, terpenos formados das subclasses monoterpenos, sesc-terpenos e de terpenos, né? E nós paramos lá nos sesc-terpenos. Então, hoje a gente vai continuar a partir dos de terpenos, que a gente observa são unidades de 20 carbonos, igual a gente já tratou na aula passada. Então, são duas unidades isoprênicas formando o monoterpeno. Depois dessa formação do monoterpeno, tem uma unidade de IPP sendo adicionado formando o sesc-terpeno. Então, veja. E mais uma unidade de IPP formando o de terpeno. A partir do de terpeno, mais uma unidade de IPP formando sesc-terpenos. Essa subclasses especial, sesc-terpenos, a gente não fala muito porque existem poucas unidades na natureza. Então, a gente complementa com o de terpeno. E depois, triterpenos e tetraterpenos, os quais são os maiores, a gente observa a formação deles a partir de um dímero, por exemplo, de dois sesc-terpenos formando uma unidade de 30 e dois de terpenos formando uma unidade de 40. Lembrando novamente desse quadro aqui, nós falamos dos precursores de monoterpenos sendo o GPP, o geranil, lembra? O farnesil. E agora para o de terpeno, a gente vai falar do geranil, geranil, esqualeno e fitoeno para sesc-terpenos e tetraterpenos, respectivamente. Falando então do geranil, geranil, né? Porque se lembrar que está como geranil, geranil, mas geranil, geranil porque eu posso ter o fosfato nessa posição, que é mais comum, que é o melhor grupo de saída do que a hidroxila, ela vai levar a formação de diterpenos. Então, olha essa molécula aqui, por exemplo. Essa molécula aqui é a molécula do taxadieno e essa molécula toda aqui é a molécula do taxol, que foi registrado como paclitaxel. Essa molécula é um anti-câncer, é um anti-cancerígeno, né? A gente conhece bastante o taxol, já falamos bastante dele aqui na guinosia 1 e a gente fala bastante também na guinosia 2. O fato é que você tem uma molécula desse tamanho, desse tipo de molécula e você tem que chegar nela a partir do seu precursor, que é o geranil, geranil de fosfato ou geranil, geranil, lembra? Bom, o que que vocês têm que fazer quando pegar uma molécula final para tentar chegar nela? A primeira coisa, igual falar novamente, é você contar os carbonos, ver quantos carbonos ela tem e você tentar identificar as ligações do tipo cabeça-cauda. Se você conseguir identificar as ligações cabeça-cauda na sua molécula final e você saber o número de carbonos, não pode contar errado, né? O número de carbonos que tem, você sabe a subclase que você tem, por exemplo, de terpenos e o seu precursor, você tem que conhecer que que é o geranil, geranil de fosfato. Lembrando novamente que as moléculas, elas tendem a formar anéis de seis membros devido à estabilidade, igual a gente vem comentando, e também você tem que lembrar que a saída do OPP leva a possibilidade de diversos cátions, né? Um cátion que pode ser terciário, um cátion que pode ser secundário e um cátion que possa ser primário. E esse carbocátion primário, ele é mais reativo do que o secundário, que é mais reativo do que o terciário. Isso porque eu tenho efeitos indutivos doadores de elétrons, efeitos indutivos doadores de elétrons, efeitos indutivos doadores de elétrons, visando a estabilidade da carga. Perfeito. Uma carga positiva vizinha a uma possível carga negativa, onde tem uma dupla ligação, que tem uma um parcial delta mais e delta menos, o qual pode formar uma carga após a quebra da ligação. Eu tenho que essa carga negativa é formada nesse carbono secundário. Novamente, é mais fácil eu ter uma carga negativa no secundário do que no terciário, por um ataque, diminuindo os impedimentos estereoeletrônicos, formando anéis, seis membros e etc. A gente já conversou sobre isso. Então, aqui eu tenho um ataque dessa carga negativa nesse carbono secundário ao carbono, o carbocátion primário, o qual é mais reativo. Então, eu formo essa ligação aqui. Formando essa ligação, a gente observa que eu tenho um carbono estereocentro. Então, provavelmente, ele está para cima ou para trás do plano, para mim não vai interessar muito aqui, porque eu tenho uma planaridade de parte da molécula. Então, estando para cima do plano, essa dupla está próxima dessa carga positiva. Então, tem um ataque via carbono secundário ao carbocátion terciário, formando esse anel de seis membros. Lembrando que quando eu tenho uma quebra de uma ligação, gente, dupla, elétrons pi, eu tenho a formação de cargas positivas e cargas negativas. Então, se você promover um ataque, onde está essa carga negativa? A carga negativa quebrou e veio para essa posição, um carbônio secundário, eu fico, então, um carbocátion terciário. Veja, anel de seis membros formados, estabilização de carga, perda de hidrogênio vizinho, o qual leva a estabilização dessa carga. Beleza, tem uma estrutura já bem encaminhada para chegar na minha estrutura final. Migração de hidrogênio, migração um, dois de hidrogênio, vizinho, uma dupla ligação. Isso são reações comuns de se acontecerem também, né? Forma uma dupla ligação para o processo de ressonância. Essa dupla quebra forma uma carga negativa que ataca essa outra dupla no seu carbocátion, que é formado aqui um carbocátion terciário, né? Seriam rearranjos de duplas ligações buscando um hidrogênio positivo. Por exemplo, esse hidrogênio positivo que está no meio, ele pode sair também, né? Pode ser esse hidrogênio que foi perdido aqui, visando estabilização de cargas por ressonância. Portanto, eu tenho minha unidade de diterpeno. Daqui para frente eu preciso conhecer? Não, você precisa saber que existe, mas conhecer não, até porque essa parte é uma parte toda sintética da molécula, isso foi sintetizado. Esse é o produto natural. Informação de diterpeno apresentado para vocês. Taxol, pacotaxel, tratamento de câncer de mamão, ovários e pulmões, o que a gente tem aqui é um quilo de taxol, 10 mil quilos de casca, né? 3 mil atos. Então, como ter o taxol hoje em dia, né? A gente fala que a gente tem a taxus bacata, que é da mesma família da taxus brevifole, da onde é isolado o taxol. Então, o produto natural, ele é obtido da taxus bacata, porque tem um rendimento muito grande na espécie e depois ele é sintetizado, a outra parte da molécula é ancorada no produto natural. Então, é assim que funciona até hoje a obtenção do taxol. Isso foram os diterpenos. E os triterpenos? Os triterpenos, eles têm uma conformação um pouco diferente. Lembra que eu falei para vocês que até de terpeno, nós temos as ligações do tipo cabeça, cauda. Já no triterpeno e teteterpenos, nós vamos ter as ligações do tipo cauda a cauda. Então, você observa duas unidades de farnesil, tá? Aqui eu tenho duas unidades de 15 carbonos, ó. Cabeça, cauda, ligação entre elas, cabeça, cauda, ligação entre elas, cabeça, cauda. Então, unidades de farnesil, ela vai ter a formação dela por ligações do tipo cabeça, cauda. Quando eu tenho duas unidades de farnesil, eu vou ter uma ligação entre elas do tipo cauda a cauda. Veja, uma cauda com uma outra cauda. Esse tipo de formação a gente precisa saber? Não, isso a gente deixa para uma pós-graduação, né? Para a graduação, a gente não precisa aprofundar nisso daqui. O que você tem que conhecer é que o farnesil, ele é formado por duas unidades de teteterpenos de 15 carbonos, duas unidades de farnesil, né? Então, a formação do triterpeno se dá pela união de duas unidades de farnesil e a união dessas duas unidades se dá por uma ligação do tipo cauda, cauda, tá bom? E aí eu tenho, então, a formação do squaleno. Observe, squaleno, uma unidade isoprênica, ligação. Uma unidade isoprênica, ligação. Três unidades isoprênicas. Ligação do tipo cauda, cauda. Uma unidade isoprênica, outra unidade isoprênica, outra unidade isoprênica. Então, eu tenho um total de 30 carbonos. E como vai se dar a formação, então, desses triterpenos? Novamente, com formação, buscando anéis de seis membros, os quais são mais estáveis, aquilo tudo que a gente vem conversando, né? O que eu vou ter na formação de um triterpenos são migrações, sequências de migrações 1, 2, de grupos hibretos e grupos metilas. Então, observe essa conformação aqui. Essa conformação, ela é apresentada uma vez que a molécula busca uma estabilidade. Se você coloca essa conformação em cadeira, bote, você vai ver a estabilidade maior relacionada a essas moléculas aqui. Então, veja aqui o seguinte. Veja. Formação de triterpenos esteroides, né? Eu posso ter dois tipos de formação. Primeiro, eu posso ter um arranjo do tipo cadeira, bote, cadeira, bote, dois coaleno. Então, esse coaleno, ele é oxidado, via um epóxido nessa posição. E por que dessa oxidação? Essa oxidação é importante para que ative todo o processo de ciclização e formação dos anéis. Então, veja. Essa oxidação é dada biosinteticamente, tá, gente? Bom, ativei, grupo eletronegativo, ele puxa toda a nuvem eletrônica para o oxigênio, buscando formação de um álcool, né? Então, olha o álcool sendo formado aqui. Quando eu tenho essa busca, essa atração de elétrons para esse oxigênio, ele deixa esse carbono muito positivo. Esse carbono sendo muito positivo, vizinho a dupla ligação, ciclização. Ficou positivo aqui, cicliza aqui. Ficou positivo aqui, cicliza aqui. Ficou positivo aqui. Tá sendo representada a molécula aqui. Então, eu tenho conformações do tipo cadeira, bote, cadeira, bote, que vão levar a formação de anéis do tipo esteroídicos, esteroides. Na sequência, ciclizou, fechou todo mundo, o que que eu tenho aqui, ó? Hidrogênios, hidrogênios, metilas, né? Metilas e hidrogênios axiais. Tá? Mas esses anéis centrais, eles já estão estáveis inicialmente, mas eu tenho uma dupla ligação, que ela está próxima a uma carga positiva. Não é isso que eu tenho? Beleza. Dupla ligação próximo a uma carga positiva, eu posso fazer, então, um processo de ciclização formando um anel de cinco membros. Se eu tenho essa dupla ligação próximo a uma carga positiva, essa carga positiva, ela vai ser direcionada a interagir com a carga negativa da dupla ligação, deixando esse componente aqui positivo, que pode levar duas vias. Uma via seria a formação de dois cátions, cátion, próstero exterior 1, cátion, próstero exterior 2, né? Então tem a formação de dois cátions, olha. Aqui à esquerda e um cátion abaixo. E aí eu começo a ter, então, as migrações de hidrogênio buscando a estabilidade dessa carga positiva. Um hidrogênio migra numa posição 1, 2, vizinha, para o grupo metila que migra, o grupo metila migra e o grupo hidrogênio migra novamente para cá, buscando a estabilização dessa carga, tá? Então essa migração 1, 2, de deslocamentos 1, 2, de grupos hidrogênios, hidretos e grupos metilos, ela é muito comum quando eu tenho posições vizinhas. Agora veja, você pode me perguntar, por que que essa metila não migra para cá? Porque essa metila, ela está axial no mesmo plano desse hidrogênio. Então, para que você tenha a migração, você tem a migração hidrogênio no local dessa metila, porque ela está entrando pelo lado oposto da metila. A metila sai, vem para esse, essa metila sai, vem para esse, e esse hidrogênio sai. E vem para essa posição buscando esse hidrogênio, então, equatorial. A estabilização da carga. Beleza. Formei, então, esse grupo estável e quando tem a formação desse grupo estável, veja, esse bote adquire uma nova conformação, devido à perda desse hidrogênio, onde ficou positivo. Nessa nova conformação com hidrogênio positivo, eu tenho a formação de um anel do tipo ciclopropano e perda de pródigo na posição 10, tá? Formando, então, o que a gente chama de cicloartenol. Já o outro lado, a formação do lanosterol, ela vai se dar um pouco diferente. Tenho as migrações de hidrogênios, né? Mas eu não tenho mudança de conformação do anel, né? Então, esse, se você observar só a posição do anel, do anel 4, buscando a estabilidade, eu levo a formação do lanosterol, tá? Vou botar só um slide aqui para vocês verem agora. Isso está na forma cadeira-bote, que às vezes confunde um pouco, mas olha só, na forma aberta, talvez você consiga entender um pouco melhor, né? Aqui seria, vamos colocar todo mundo planar, né? Sabe que a molécula não é planar, tanto que tem a posição cadeira-bote. Então, temos a ativação, oxigênio, carga eletro-negativa, aqui fica positivo. Ciclizou, formando o anel de 6, positivo. Ciclizou, positivo. Ciclizou, positivo. Ciclizou. Anel de 5 membros sendo formado, tá vendo, galera? Se eu estou no meio de animais e reino funge, eu tenho o lanosterol. O lanosterol, por exemplo, ele está na composição de parede celular de bactérias, né? E aqui, plantas, ela segue a formação via ciclotenol por perda de próton do ciclopropano. Então, o mecanismo, ele é muito parecido. A diferença é que eu vou ter uma migração maior formando um cátion nessa posição. Essa é a diferença entre elas. Então, aqui a reação que a gente falou, ciclizou aqui de cima, né? Ciclizou, formou carga positiva, etc. Para vocês visualizarem de duas formas. O fato é que a ciclização de terpenos, quando eu tenho cadeira, bote, cadeira, bote, eu tenho a formação, em geral, de esteroides. E quando eu tenho a formação do tipo, cadeira, 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 bote, cadeira, 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 bote. Veja, eu tenho aqui agora uma cadeira, não um bote. Formação de química orgânica. Eu levo a formação de cátions do tipo damaranos, né? Em geral, que são os cátions que estão presentes lá no ginseng. E esses cátions levam a formação, então, de triterpenos. Então, o triterpenos, ele só é possível ser formado a partir da conformação, cadeira, 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 bote, tá? E veja, qual a diferença de um esteroide para um triterpeno? Primeiro, você vai ter que esteroides são 27 carbonos. E triterpenos tem 30 carbonos. Segundo é o número de conformação dos anéis. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 anéis. E nos triterpenos, eu tenho 5 anéis de 6 membros. E como que se dá a formação, então, dos tipos de esqueletos de triterpenos? Porque eu tenho os esqueletos lupanos. Só lupéol, por exemplo, é um esqueleto. Observe essa última... É esse último anel aqui, ó. Tem uma dupla exocíclica. Esqueletos do tipo oleolano. Então, eu tenho metilas na mesma posição. E esqueletos do tipo ursano, que eu tenho metilas vizinhas no último anel. E aqui a gente pode observar como se dá esta formação desses esqueletos. Primeiro, eu tenho uma quebra, tá? Uma migração, na verdade, de um grupo alquil. Pela quebra, ruptura desse anel, quebra oxidativa desse anel. Tendo a quebra oxidativa desse anel aqui, esse anel abriu. Ok? Então, o grupo alquila ligou nessa carga positiva, deixando esse carbono aqui positivo. Então, esse carbono positivo aqui é esse carbono positivo aqui embaixo. Tendo essa nova ligação, né? Com o movimento de rotação, a gente aproxima, então, essa dupla dessa carga positiva, fazendo a formação de um anel de... Um, dois, três, quatro, cinco membros. Uma dupla quebra deixa uma carga positiva. Ela está representada aqui. Essa é a carga positiva representada aqui. Normalmente, a abertura... Aí eu tenho uma perda de hidrogênio vizinho, hidrogênio que está aqui no meio, para a estabilização dessa carga aqui. Portanto, eu formo um primeiro esqueleto do tipo lupano, o qual ainda não é um esqueleto do quinto anel de seis carbonos, mas sim o quinto anel de cinco carbonos. Esse cátion também, ele pode tomar um outro destino. Ligação rompe, igual rompeu aqui, né? Esse carbono se liga a carga positiva, formando, então, um anel de seis membros. Ao formar o anel de seis membros, as metilas estão aqui. Eu tenho migração, então, um, dois, de grupo metila, para a estabilização dessa carga positiva formada anteriormente. Isso seria uma estrutura de um oleonano. Essa estrutura oleonano, ao migrar a metila, pode deixar uma carga positiva vizinha a ela. Deixando uma carga vizinha a ela, então, eu formo esqueletos do tipo ursão. Então, veja. Lupano, o último anel de cinco membros, ele tem uma duplexa cíclica. O esqueleto do tipo oleolano, eu tenho metilas vizinhas no último anel de seis membros. E esqueleto de ursano, eu tenho metilas vizinhas no último anel de seis membros. Então, gente, recomendo a vocês pegarem um livro que está lá no sistema, no CIGAR. darem uma olhada com calma nesse mecanismo para a gente discutir na próxima aula. É um mecanismo um pouco complexo, que no ensino à distância, no ensino remoto, fica complicado a gente trabalhar esse mecanismo melhor, mostrando toda a questão de duplas ligações, ressonâncias, que é as ligações, as migrações. Mas dá para vocês entenderem bem. Ok? E a gente discute na próxima aula. E aqui, a gente mostra, a partir do esqualeno, os tipos de estruturas que podem ser formadas. aonde tem processos de oxidações mais comuns, temos as formações das saponinas, por exemplo. Então, aqui nesse quadro, a gente sabe que saponinas são formadas de açúcares e terpenos, e aglicônos do tipo triterpenos, né? Então, aqui está um exemplo desses triterpenos, que levam a formação dessas saponinas com seus açúcares aqui, por exemplo. A gente tem aqui as fusões dos anéis, né? Quando a gente está numa estrutura do tipo cadeira, bote, né? E quando dá uma estrutura planar, tudo que está de cunha cheia, a gente sabe que ela é para cima do plano. Então, veja, aqui eu tenho uma metila de cunha cheia para cima do plano, na forma axial, hidrogênio axial, metila axial. Para trás do plano, hidrogênio está aqui, e hidrogênio está aqui. Então, na nomenclatura eu tenho anel A, B, C, D, e se eu tenho mais um anel, ele é o E, ok? Fusão entre os anéis, fusão AB do tipo trans, axial para cima, axial para baixo. Anel do tipo C e D, fusão do tipo trans, axial para baixo, axial para cima, e C, D, axial para baixo, axial para cima. Quando eu venho, por exemplo, esse anel embaixo aqui, eu tenho um axial para cima, um equatorial para cima, e um axial para cima do tipo cis. Então, fusão AB do tipo cis, BC e CD do tipo trans, AB do tipo cis, na molécula central, BC do tipo trans, e CB do tipo cis. Equatorial para cima, axial para cima. Quando eu tenho sistema aromático, eu tenho planaridade, não tenho sistema cis e trans, nesse caso. E assim por diante. E, por último, o tetraterpenos. Como eu falei, o triterpenos eu tenho uma ligação calda-calda de duas unidades de farnesil. Para o tetraterpenos, eu vou ter uma ligação do tipo calda-calda também, da mesma forma do farnesil e farnesil, só que com duas moléculas que são precursoras de terpenos, que é o geranil, o geranil, o dirofosfato. Ou o geranil, o geraniol, como eu mostrei para vocês. Aqui é o sistema de interação da ligação calda-calda, formando, então, o que a gente chama de fitoeno, precursor intermediário do licopeno, que todo mundo conhece. Uma unidade isoprênica, duas, três, quatro. Ligação calda-calda entre as unidades isoprênicas. 20 carbonos e 20 carbonos, totalizando 40. Todas as transformações que ocorrem no licopeno vão ser transformações periféricas na molécula, desenvolvendo duas unidades isoprênicas. Em geral, o que acontece de um lado, acontece igualmente do outro. Então, veja, peguemos duas unidades isoprênicas somente, cabeça, calda, ligação entre elas, cabeça, calda. Duas unidades isoprênicas de um lado, a qual vai se repetir do outro lado. Então, formação de anel de seis membros, devido à estabilidade, então eu tenho uma dupla ligação que ataca outra dupla ligação, correta, formando um anel de seis membros. Carga formada, tem que estabilizar a carga, eu tenho três mecanismos possíveis para estabilização dessa carga. perda de hidrogênio vizinho de cima, formando uma dupla aqui, anel do tipo beta. Perda de hidrogênio vizinho, formando uma dupla ligação, anel do tipo gama. Perda de hidrogênio vizinho, formando uma dupla ligação, anel do tipo epsilon. Daqui pra frente, o que que eu tenho? Processo de oxidação seletiva. Oxidação nessa posição, oxidação seguida de redução, e assim por diante. Então, são mecanismos muito simples que vocês conseguem pegar sem problema. E é isso, gente. A aula de hoje, complemento da aula de semana passada, bons estudos. e assim por diante.